Salve, salve, galera! Salve, salve, torcedor Alviverde! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Então vamos aí de notícias do Palmeiras. Bom, Palmeiras acelera conversas para fechar duas contratações após novela do Dudu. Depois de toda a indefinição envolvendo o futuro do Camisa 7, o foco do Departamento de Futebol volta para a conclusão dos negócios contra Internacional e São Lourenço por Maurício e Jai. Gente, perdoa aí, tem um cachorro ali do vizinho que não para quieto um segundo, mas vamos seguir. Então aí, acabada aí essa novela do Dudu, se fica, se não fica, se vai, se não vai. O Palmeiras agora foca nas contratações, assim que abrir a janela de contratação este ano. O Palmeiras está atrás aí do meia, do Jai, de apenas 20 anos. Promessa aí, né? É um jogador novo. Com... Se eu não me engano, não sei se é ele, agora eu confundi. Se é ele ou se é o Maurício, que tem diversas funções ali. Joga em várias posições dentro do campo. E é um rapaz novo, o Jai. Então, o Palmeiras aí se antecipando no mercado da bola para poder reforçar ainda mais o seu elenco. Dudu ainda está gerando aí essa polêmica, né? Eu tenho visto aí alguns programas, os comentaristas falando que não sabem, é uma incógnita ainda, como é que será a volta de Dudu no Palmeiras. Não sei se vai ficar aquele clima chato. Eu acho que entre eles não ali o elenco, entre eles jogadores, eu acho que não, porque eu acho que o entrosamento está bem firme e consolidado. Agora, entre torcida e entre diretoria, eu já acho, eu já tenho lá as minhas dúvidas. É claro que eles não vão demonstrar nada, né? Mas por detrás dos bastidores, eu acho que deva ter sim alguma coisa. Bom, amanhã, Palmeiras encara aí o Red Bull Bragantino no Allianz Parque. Que a partir, agora, me confundiu de novo, porque o último jogo teve a mudança de horário. Mas eu não sei se será às 20 horas e 30 ou 21 horas e 30. Depois eu vou ver certinho e depois trago aqui com certeza, beleza? Bom, deixa aí nos comentários a opinião de vocês em relação a isso tudo, ao mercado da bola entre as negociações do Maurício e do G.I., beleza? Deixa aquele like para fortalecer, sempre peço isso, isso nos ajuda demais o YouTube a alcançar um público bem maior. E não deixe de se inscrever, se inscrevendo, ative o sininho das notificações para não ficar por fora de nada. Tamo junto e até o próximo vídeo, valeu!